Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Taisons Fear Program e vamos dar continuidade aqui no nosso projeto né eu disse que nesse episódio aqui provavelmente eu iria para outro planeta mas eu quero fazer uma coisa antes nesse episódio aqui eu preciso na verdade fazer uma coisa antes que vai dar um baita adianto para nossa série no geral tá eu preciso criar um sistema aqui de produção de esteiras e sorters MK3 tá é meio chatinho de fazer tá mas o resultado é muito bom porque você ficar fazendo as esteiras na mão toda hora que eu uso sorters na mão toda hora que você precisa é meio complicado né para gente não perder muito tempo esperando o meca fabricar as coisas na mão já meio que fabriquei aqui o que eu acho que eu vou utilizar né eu fabriquei algumas fábricas é smelters baú sorters e esteiras tá é o que eu tenho aqui daí talvez eu salve essa como ela é low-tech né é uma é uma eu vou salvar essa blueprint como ela é low-tech é uma blu é uma blueprint para sei lá no máximo pesquisa vermelha talvez talvez até só pesquisa azul se marcar né deixa eu dar uma conferida só aqui é tampa aqui já é vermelha né é para liberar esse aqui já é vermelha já é então vermelha vai mas é low-tech né vermelha é low-tech é eu acho que vai dar para borrifar tudo no esquema que eu vou fazer eu vou usar um esquema que eu que eu gosto de usar e não se vê muita gente usando porque porque o pessoal é muito acostumado ao utilizar ao jogar é jogos da maneira que jogava outros né então a maioria da galera que já faltava construir alguma coisa que o drone lá fazer lá embaixo vou colocar isso aqui aí boa e mas cada cada jogo tem sua mecânica cada jogo tem a sua maneira tal então tipo não dá para ficar puxando as coisas tudo para né para a mesma problema brasa né não dá para puxar todas as sardinhas para a mesma brasa então o que eu vou fazer vamos lá vamos começar eu vou puxar esse cobre daqui e vou usar essa reserva de ferro daqui que ela tá virgem ainda tem 400 mil aqui 200 mil de cor mas o cobre sempre precisa fazer nada menos mesmo né então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vamos dar uma ajeitada nesse terreno não tem o solo peraí deixa eu pegar um solo aqui ó só aqui ó pronto 24k de solo deixa eu dar uma ajeitada aqui aí que tá bom puxar aqui um acho que duas de cobre tá bom vou colocar uma de cada lado na verdade vou pôr assim que aí as duas se juntam de frente aí boa uma esteira antes de você pôr aqui a esteira deixa eu ver onde é que eu vou puxar isso ó é muito importante quando você tiver jogando você prestar bem atenção aonde você pretende construir né e aonde você pretende gravar sua blueprint tá porque aqui no caso aqui ó a gente tem uma junção bem aqui ó já tem uma junção de grid bem aqui e ela depois se junta aqui de novo então a gente tem essa área aqui ó um dois três quatro quatro cinco tem essa área aqui ó para trabalhar tá então é interessante manter as construções não sim no sentido do grid tá evitar construções que atravessam grid dessa forma ó terminou a pesquisa do das velas é interessante evitar esse tipo aqui ó de construção tá vendo como é que vai ficando a esteira conforme você vai subindo lá tá vendo porque ela vai respeito mesmo que eu coloque aqui para não respeitar o grid para ser em linha reta de qualquer forma você vai vai dar problema nas suas fábricas tá então eu vou usar essa área central aqui ó essa área central para trabalhar com o meu layout aqui então aqui eu vou puxar duas fábricas de duas extratoras na verdade né de ferro colocar uma aqui e uma do outro lado acho que aqui tá bom e duas só é o suficiente deve ser deve ser o suficiente aí eu já vou aproveitar que tá passando aqui um um borrifador aqui ó e já vou colocar um borrifador aqui então peraí vamos puxar aqui a esteira ela vai ter que vir até aqui mais ou menos borrifador zinho aí boa mas aqui já sai borrifado é eu poderia borrifar esse aqui também peraí deixa eu ver aqui ó puxar ele por aqui ele vem para a linha reta essa aqui ó só que eu quero evitar de ter contato porque é bom você não colocar uma esteira colada na outra porque às vezes você quer colocar um 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 splitter e aí vai lascar tudo tá então toma cuidado ah é verdade eu coloquei ali então tem que puxar esse aqui para cá tem que puxar esse aqui até aqui ó assim que aí todo mundo vai ser borrifado aqui certinho e aí eu coloco outro borrifador aqui na mesma reta desse aqui ó se você tá em dúvida é só seguir o gridzinho ali ó tá vendo ó o gridzinho morre aqui ó então aí você sabe que a esteira sempre caminha em cima do grid nunca pelo meio e aí ó certinho colocar uma eletricidade aqui senão não borrifa nada deixa eu consigo colocar manualmente aqui para ir gastando isso aqui que eu tenho aí boa nice certo é essa deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado isso aqui ó assim aí se eu quiser colocar um splitter é que eu não tenho splitter para medir né fabricar aqui um splitter sempre bom evitar de andar com esteiras colada uma na outra ó por exemplo se eu colocar outra esteira aqui do lado dessa aqui ó tá vendo já não vai rolar já mas eu colocar aqui ó com um de distância eu posso enfiar um splitter em qualquer lugar então se eu deixar um de distância entre cada uma é GG beleza e esse aqui puxa para cá e para cá aí os dois vão se juntar ali e vai borrifar para o lado de lá perfeito agora sim vamos puxar esse cara na verdade eu vou puxar um pouquinho mais para cá porque o espaço que a gente vai usar vai ser esse aqui na verdade né não é esse aqui de cima é esse aqui ó essa área aqui que eu vou usar então vamos puxar até aqui por enquanto acabei de falar para não passar uma esteira colada na outra aí e é exatamente o que eu fiz aí traz por até aqui por enquanto né e o cobre ele já tá vindo exatamente na divisão do grid ó então vamos colocar ele por aqui e ele fica aqui na espera só faltou eletricidade lá atrás né puxar aqui um puxar os fios aqui tá eu eu produzi lá os rodes de hidrogênio no episódio passado mas eu não usei tá eles estão ali ainda estão pirulitando ali mas não tem problema né se quiser parar ali com aquele consumo energético ali é só tirar esse cara aqui ó pronto vai todo mundo para dentro do baú opa vai todo mundo para dentro do baú e já era aí ó o 14 ali né sem borrifar mas não tem problema beleza o material bruto vai chegar borrifado certo então a área que eu tenho para trabalhar é aqui então deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse terreno aqui para saber qual que é a distância é daqui até aqui é a área que eu tenho para trabalhar daqui para cima acabou meu solo só pegar aqui mais um pouco qual que é o problema de você quebrar as árvores assim construindo aqui você não pode pegar os recursos delas tá você não pega os recursos é construindo tá o único recurso que você pega construindo é o solo as árvores não pega aí pronto é isso é isso é até bom deixar essa reservinha de água aqui que talvez depois eu vou precisar produzir com água mas não é bom nesse episódio episódio que com certeza vai ser inteiro dedicado a esse layout que eu vou tentar desenvolver aqui então como é que funciona o esquema aqui no daison e é muita gente não usa né o pessoal sempre vai na na main bus né e e puxa tudo de de uma de uma só ou então vai até corre da roxa até o mid game né e e faz o transporte logístico né só que tem um esqueminha tem uma mecânica dentro do daison que é isso aqui ó pegar aqui o história de grande o meu meio é mais ou menos aqui né ó aqui divide e aqui divide o meu meio é mais ou menos aqui ó tanto faz aqui que eu vou fazer aqui agora eu vou primeiro determinar aqui é o que que eu vou produzir então se eu vou trabalhar lá no final lá na ponta lá eu vou querer esteiras modelos em um удар os motor para efetivamente no daim para fazer um motor né e a santa a bateria fogo aqui ó nao na ponta lá no final desse livro que eu tenho a bateria de morrer e não acho que eu tenho um que nunca bate né sempre tem que voltar um item pegar o outro item lá da frente e tal então vou fazer um layout aqui que a gente é possa abusar disso tá então vamos lá eu vou desenvolver aqui agora então vou colocar aqui tem que deixar um espacinho aqui né um aqui e um aqui assim e aí esses caras aqui eles vão entregar para cá para dentro então esse entrega e esse entrega aí boa ó já dá para copiar esses aqui deixa eu ver que aí eu só vou colando usar é isso mesmo deixa um espacinho entre opa jogo me jogou lá para o outro lado esse aqui aqui e esse aqui aqui ela sempre fica um gridzinho passando por aqui ó conferir aqui é esse aqui eu dei um a mais para lá né porque que não bateu aqui acho que esse aqui tá errado ó mas é difícil mesmo porque eu o barril o baú ele ele aqui é mais feito para para lidar com as fábricas mas o mais importante é que ligou o o sorte então se o sorte vai cair ali para dentro aí já era só alegria né então agora eu vou levantar isso aqui tá lá em cima e vou conectar as entradas mas primeiro vamos definir aqui o que que vai produzir o que né né é como a utilização do cobre é extremamente baixa para essas coisas que eu vou fazer eu vou deixar um só de cobre ó então vou puxar o cobre até aqui certo vai entrar opa vai entrar aqui e esse cara aqui vai produzir cobre beleza aí a proporção que eu vou usar aqui é um de cobre para três imãs né deixa eu copiar aqui a receita copia e cola e cola aí para quatro placas de ferro da placa de ferro realmente é um um problema parte beleza e chapas de ferro aí esse cara aqui eu vou puxar para cá se eu não quiser dividir ele eu vou eu posso passar ele por aqui e por aqui ó aí eu consigo passar por todas lá ó aqui e termina nesse aqui ó assim tá vendo que eu coloquei o cobre lá no final porque é só uma só um cobre aí beleza vão plugar eles já estão todo mundo todo mundo tá plugado vamos começar a produção então é só energizar pimba eletricidade para todo mundo todo mundo vai ser ligado de uma vez é provavelmente essa esteira aqui ela não vai dar conta do eu esqueci de colocar as entradas e fiz errado esse aqui ó parabéns esse aqui vem para cá aí boa e esqueci de pôr as entradas aqui esse puxa para cá e se puxa para cá puxa para cá para cá para cá para cá e finaliza nesse aqui muito bom já tô produzindo tá a escala ficou assim três imãs quatro placas e um de cobre beleza e agora Marcelo qual que é o o grande macete aí o grande macete é que é o seguinte esses baús aqui tá eles são muito úteis para você trabalhar com um sistema de logística mais concentrado tá porque porque as estruturas as estruturas que estão ligadas ao baú por exemplo todos os itens e todos os itens que você precisa para produzir alguma coisa estão dentro do baú tá o ele consegue puxar sem problema nenhum tá ele só precisa de um sorte e não precisa filtrar porque se tiver lá dentro ele puxa só o que precisa sorte tá então a gente vai exatamente nessa direção agora tá eu vou trabalhar agora com fábricas então vou medir aqui a distância de uma fábrica eu vou deixar sempre um espaço tá para esse caso eu precisar passar alguma coisa já tá no esquema ali eu vou colocar um para cá porque senão vai ficar fora da reta né é isso mesmo tá vendo como ele centraliza com o baú mas os dois aqui não centraliza no caso esse aqui eu tinha que puxar ele um para o lado tá para ele centralizar é que esse aqui ficou errado esse foi o erro é isso aqui ó o erro é isso aqui tá vendo o erro são esses dois mas até me foi até melhor assim que aí eu dou a volta com a esteira aqui por trás ó a pegada aqui não é beleza não é funcionalidade tá então agora sim agora eu vou colocar aqui os baús ó virado para lá sempre deixa um de espaço né um dois três quatro tá Marcelo porque que você não vai fazer duas dessa daqui assim né duas assim e conectar as duas assim assim e assim porque eu vou utilizar a entrada e a saída ao mesmo tempo esse que é o macete desse layout Zinho aqui então aqui eu vou copiar vou colocar aqui de novo aqui as fábricas ó então é uma duas três quatro nesse esquema aqui eu só consigo trabalhar com quatro por pesquisou borrifador mk2 depois a gente vai atrás dele que que precisa fazer ele inclusive precisa a tá precisa de cristal de diamante acho que eu já já pesquisei as pesquisas estão quase acabando o que falta para pesquisar aqui que talvez até o final desse episódio a gente já terminou todas ó amarela esse aqui tá pesquisando amarela essa aqui já tá na sequência o blueprint falta a vermelha drone aí tá vendo tinha pesquisa para fazer e das tecnologias que o que falta inter estelar Ok interplanetária quer dizer vermelha amarela Ok amarela aqui ó o receptor né esse aqui que recebe o a energia gerada pelas velas e pela esfera de Dyson e tudo que tá no espaço que tá pegando a energia né da esteira é esse cara aqui que recebe o Ray receiver amarela um faltou aqui ó esta e o x-ray cracking mas tá até daqui a pouco termina outra ali a gente vai colocando na sequência vou continuar aqui com a com a ideia da pegada toda então reparem que esses caras aqui eles estão socando o item aqui ó e tá ficando tudo junto né tudo junto tudo misturado tá tem problema tecnicamente sim né se eu não tomar uma providência aqui vai chegar um momento que vai estupiar tudo aqui né vai abarrotar tudo aqui aqui mas o macete tá exatamente nisso aqui ó esse aqui é o macete porque então qual que é o primeiro item que eu vou fabricar aqui que é importante para minha produção a engrenagem né a engrenagem né então a guia é a primeira né depois da guia a gente vai trabalhar com quem com o estator né preciso de muita engrenagem pior que não não precisa de muita não a engrenagem ela entra bem pouco mais estator a gente a gente trabalha com a quantidade considerável aí de estator então vou trabalhar com dois estatores né e placas de circuito tá os quatro básicos fabricados aí aqui mas ela e agora como é que você vai fazer para puxar dali para cá como é que você vai trabalhar isso aí então aí que tá o macete se você tirar a capacidade aqui dos baús aqui dos dois primeiros aqui ó tá vendo aqui ó o que acontece automaticamente os itens vão para o próximo baú vão lá para cima então vou puxar esses itens aqui tudo para minha mão e vou jogar eles tudo aqui dentro do baú falar eu vou pegar só alguns aqui porque eu preciso fabricar algumas coisas talvez né aí tá vendo então aqui eles já estão no terceiro baú lá alguma coisa aqui ó no segundo baú ainda tem um pouquinho mas não tem problema então agora eles não não pingolam aqui ó eles já pingolam lá para cima direto certo tá mas e aí aí é exatamente isso agora que que eu faço eu bloqueio os dois primeiros aqui que eles são só apoio né bloqueio os dois primeiros e eu vou puxar os itens direitos através de um elevador logístico aqui ó qualquer altura marcelo dos baús grandes três de altura dos baús pequenos tá dos baús pequenos dois então se eu quero chegar no terceiro baú eu preciso de 6 de altura então vem aqui na setinha um dois três quatro cinco seis falar aí eu venho aqui no meio aqui ó e pingolo para cá vão centralizado certinho e aí eu vou precisar de mais um aqui certo e vou precisar de mais um aqui que eu vou puxar três itens que estão lá dentro né que é o cobre o o imã e a placa na chapa de de ferro certo só tem um detalhe aqui eu vou puxar mas aqui eu posso né borrifar e aqui já vai entrar já o meninão aqui ó borrifadores vão entrar bonita aqui ó 123 show da onde eu vou puxar essa borrifada tá é a tá tem um detalhe tá porque que eu não posso subir esse elevador mais do que isso aqui que eu tô que eu coloquei atualmente que é seis na verdade você pode por sete né só que aí você não consegue puxar de dentro do baú Qual que é a grande pegada que a pegada é essa aqui ó vou colocar antena aqui ó por exemplo colocar antena reparem que ó tá passando até aqui embaixo a eletricidade mas olha os de cima não tá pegando nos de cima tá porque tem uma uma linha imaginária em torno da onde esse cara que gera eletricidade tá então para eu pegar ali em cima ali ó eu tenho que colocar esse cara aqui ó tá vendo embaixo deles ó que aí eu consigo energizar eles e a mesma coisa para o sorte que vão ficar aqui tá eu não consigo energizar acima da sétima coluna com essa antena aqui tá depois vai ter a pesquisa né que é esse cara aqui não peraí a tecnologia esse cara aqui ó tá esse cara aqui sim esse aqui você consegue levar energia bem alto com esse aqui tá mas até até chegar nele vai demorar um pouquinho o que que falta aqui de pesquisa é tá tá rolando pesquisa esse aqui já tá aqui ó x-ray cracking esse aqui já tá na sequência ok e aí por último a gente coloca esse aqui ó que é a matriz agora vamos trazer borrifadores para cá não bateu eletricidade aqui ó nesse aqui ainda agora que eu vi colocar aqui uma antena aqui aí pronto agora sim agora tá minha produção de placas tá certo vamos puxar daqui ó tá como é que você faz para puxar de maneira inteligente um de altura né um toquinho para cima porque a altura que tá ali vou puxar já direto lá na altura já tem um de altura né então é 23456 aqui eu tô na altura do baú tá mas eu não quero ainda tá na altura do baú eu quero tá na altura do borrifador então mais um ainda falta mais um para o borrifador aí pronto vem até aqui segue o grid né o grid é aqui ó e daqui eu encaixo peraí que ficou certo ficou ficou certinho ela vai encaixando encaixa aí nos três vamos até aqui e colocar para começar a puxar tá o borrifador não gasta muito então você pode fazer esse esqueminha que esses ajustes no botão do borrifador e aqui todo mundo vai ser borrifado Marcelo e aí embaixo não tô entendendo não tô entendendo calma você vai entender ó aqui embaixo que que eu vou fazer todos vão receber o item né todos vão receber o item e todos vão colocar o item para dentro de volta tá esse é o macete receber o item e colocar para dentro recebe e devolve recebe e devolve bom esse aqui ficou zoado vai ficar zoado não não permitirei é esse aqui recebe aí e devolve então todos aqui estão recebendo e devolvendo itens ao mesmo tempo esses itens que eles vão produzir não vai para o primeiro não vai para o segundo e já vai direto para o terceiro tá já vai chegar lá em cima direto no terceirão então vamos começar a puxar os itens que a gente quer puxar vamos lá então primeiramente no meio para ser mais rápido a placa né a placa para ser mais rápido e já encaixa lá para receber porque eu coloquei a placa no meio e tanto faz aqui porque aqui provavelmente eu não vou conseguir plugar o solter tá já tá dando para ver ali ali ó olha tá vendo ó eu consigo plugar mas eu tenho que dar uma distância ali para ele maior então aqui fica o imã e do lado de lá fica a placa de cobre certo faltou energia aqui eu voltei desculpa tive um probleminha técnico aqui mas já tá resolvido vamos lá então agora eu vou puxar esses itens né para dentro aqui também que eu preciso fabricar o restante dos itens ó as engrenagem já tá a todo vapor a gente tá Marcelo mas não tá batendo a proporção no seu galera não importa não importa puxar para dentro aqui e aqui não importa o que importa é lá no final tá produzindo o que eu quero é ininterruptamente tá é isso que importa quer dizer não vai ser ininterrupto por causa dos motores com certeza né a gente vai ter problema com os motores mas o mais importante é isso aqui ó esse que é o importante aí ó isso aqui que é o importante e agora né que que a gente pode fazer a gente já pode dar um copo aqui né já pode copiar e colar acho que sim acho que sim copia vou copiar daqui até aqui ó assim e vou usar já agora e aí uma fábrica encosta na outra né esse é o macete quer dizer um espaço né entre uma fábrica e outra e pingola a próxima aqui tá o macete é exatamente esse o macete é que fica tudo sempre na mesma sequência então se você quiser copiar essa blueprint e colar ela para fazer outras coisas também funciona você só vai trocar aqui ó a entrada do material tá você só vai trocar aqui o que que você tá derretendo aqui no começo é tijolo ser vidro tal não importa o mais importante é entrar e tem que sair isso que é o importante tá agora vamos ajustar aqui primeiramente é tem que tirar isso aqui né que tá errado tá pulado errado aqui e aí a gente vai pingolar daqui aqui tem que subir ó tá eu tenho que dar os cliques aqui para subir ele não ajusta automático tá ele não ajusta infelizmente ele não ajusta o papel aqui ó então é um dois três quatro cinco seis entrou na minha frente aqui filha da mãe ó perto do zero para voltar para o programa de zero ali né um dois três quatro cinco seis sete tá aqui eu tô na mesma altura tá então vou dar uma pingoladinha aqui para fora uns quatro de distância tá bom e aí eu venho até aqui e já encaixo em todos ó aí como funciona bonito aí e aqui eu já começa a carregar de novo tá vocês vão ver que o interessante disso aqui que eu tô fazendo é exatamente que eu posso trazer itens de qualquer lugar a qualquer momento para o layout sem me preocupar tá então aqui eu produzi os básicos certo então o que que eu vou produzir agora que que eu preciso começar já a produzir tá automaticamente o que que eu vou fazer eu vou começar a fazer já quem a minha esteira mk1 que vai chapa de ferro olha aí a chapa de ferro já começando a da zica já chapa de ferro e engrenagem ok beleza chapa de ferro e engrenagem desse outro lado aqui eu vou trocar a receita para o quê é para o sorte né porque um sorte faz o outro uma esteira faz a outra né então eu preciso começar do mk1 esteirinha ó no esquema sorte desculpa sorte esteira e esses dois aqui do lado aqui que eles vão produzir esses dois filha da manhã que eles vão ter que produzir motor né motorzinho amarelo um e dois motores tá e agora vamos puxar aqui as esteiras então é um dois três quatro cinco seis né que a altura padrão só plugar daqui agora eu não consigo enxergar aqui dá para plugar tá só e com calma aí aqui não vai aqui ó só e com calma no mouse aí que você consegue achar o snap aqui ó tá vendo é um lugar exato deveria ter um um esqueminha para um alto snap de de tentando achar o ponto tá é aqui ó perfeito tá então vamos lá de novo né que a gente vai puxar daqui já puxar estatores né placas de circuito e engrenagens estão mesmo esquema nada mudou o estator é mais importante então ele vai pelo lado do meio estator certo aqui placas de circuito e aqui engrenagens tá o meu material roupa engrenagens aí o mesmo material e o mesmo o mesmo sistema logístico que tá entregando os materiais é o mesmo que tá recebendo então eu consigo fazer esse meio de campo aqui tudo centralizado em um baú só né nenhum nenhum na torre só de baú depois a gente claro pode expandir isso aqui né esses baús chegam até se eu não me engano 9 de altura acho que é eu sei que os laboratórios acho que é 15 né laboratórios acho que é 15 ela e a gente consegue borrifar né o mais importante é que a gente tá borrifando os itens né só que tem um detalhe lembra que não tá chegando placa de ferro aqui esse esse cara vai placa esse cara vai placa esse cara vai placa e esse cara vai placa os quatro vão placa aqui e onde eu tenho placa tenho placa aqui e bastante inclusive então o que que eu faço vem aqui uma esteirinha um dois três quatro cinco seis de altura posso pingolar aqui pela lateral mesmo ó ó olha olha isso olha a facilidade disso aqui olha a facilidade isso aqui puxa daqui placas de ferro baixo e encaixo lá de volta vai encaixar aqui quer mais boiada que isso ali olha que tranquilidade um layoutzinho early game já de produção aqui centralizada já de esteiras e sorters mk1 tá vamos escalar bora escalar tá então agora eu posso copiar isso é eu posso copiar já dois aqui na verdade não é melhor não sabe por quê porque senão eu vou copiar a saída do sorte aqui ó e aí vai me atrapalhar porque já vai começar a puxar coisa aqui direto aqui então não vamos vamos a ter aqui a essa parte aqui ó aqui isso e os não mano blueprint é o quente pelando desse jogo opa faltou duas coisas ali ó jogo já me avisou faltou duas fábrica a gente já produz agora meu amigo que não tem tempo ruim não duas fabriqueta já sendo produzida tá então qual que é o próximo passo agora produzimos mk1 né motores e sorte mk1 então automaticamente aqui nós vamos produzir o que esteira mk2 olha aqui mano que tem aqui mão na roda sorte mk2 nesse outro aqui aqui sorte mk2 e motores nas duas laterais mas só que agora é o motor verde aqui ó motorzinho verde copia e cola do outro lado certo tá faltando coisa aqui sim tá faltando tá o que que tá faltando ó para produção desse cara aqui vai ter o próprio motor verde que vai ser produzido aqui para esse aqui vai ser o motor que já vai entrar aqui para produção que vai estar saindo daqui motores eu já tô fabricando né então e o mk1 que tá vindo daqui também né para esse aqui vai estar vindo mk1 o próprio motor que eu vou tá fabricando aqui e para fabricar o motor verde eu preciso de motores e quem olha o estator aí de novo ó ó quem apareceu aí na festa tá então o que que eu faço cancelo essa esteira aqui não vou usar desse lado aqui né não vou usar aqui vamos só pingou lá que o nosso tira aqui daquela ajeitada aqui ó então é um dois três quatro cinco seis sete né que tem mais um de altura vamos passar aqui quatro de distância aí e aqui a gente já entra direto nos borrifadores aí já tá borrifando e agora vamos para as esteiras né um dois três quatro cinco seis sete vamos lá opa fiz sete desculpa tira um é seis aqui aqui é na altura do do cara aqui vamos lá para a guerra aqui do do snap aí consegui um dois peguei o esquema já é ali embaixo macete ali ó ó lá três tá e fora isso né tem que chegar o que aqui desse outro lado aqui o estator então a gente puxa daqui até aqui e começa já a puxar já estatores ele já tá é não esqueçam que ele já tá borrifado né então a gente não precisa se preocupar já foi borrifado e os itens que não foram borrifados vão ser na eles vão passar por aqui ainda então puxa aqui ó está torzinho entra aqui e entra aqui de volta para começar já a lambança toda e aqui a gente puxa pelo mais importante que é quem quer o mais importante o motor amarelo né aí aqui vai esteira mk1 e aqui vai sorte mk1 pronto já temos uma produção automatizada de sorte e esteira mk2 aqui ó já vai começar a sair a esteira já começou mk2 ao sorte ali agora mk2 também que que a gente não vai conseguir fazer no final desse projeto quer dizer não é que a gente não vai conseguir é que eu é vai ficar muito longo o episódio eu vou fazer a produção acho que é grafeno né que a esteira mk3 ela usa que o danado ali do do grafeno né e foi exatamente por esse motivo que eu deixei separado o esse pouquinho de água aqui aqui embaixo porque a gente vai usar essa água para produzir o ácido né a gente vai usar esse essa pingoladinha de água para produzir o ácido aqui nessa parte aqui provavelmente para produzir as esteiras mk3 mas vai acabar ficando muito longo o episódio eu acho e eu quero evitar episódios muito longos né então aqui a gente só o que extrapola né de novo contra você copia blueprint até aqui mas aqui é muito muito mão na roda meu amigo põe aqui ó faltou o que vai faltar ali tá me avisando ó faltou quatro fábricas e três borrifadores nós fabrica não tem problema é quatro fábricas e quantos borrifadores três borrifadores não tem problema aqui ó um dois três e pronto conforme ele vai fazendo aqui a gente já vai pingolando as coisas tá porque que é importante não copiar o solter junto aqui porque se a gente copia o solter junto ele vem com o filtro né e lembrando que os itens que estão saindo daqui eles estão entrando aqui então esse eu copiar esse filtro para cá já era tá se copiar esse filtro para cá já era falando isso depois eu tenho que ver se tem alguma maneira de colar a blueprint tirando as receitas né para que a gente mude as receitas e os filtros seria interessante ter essa mecânica aí dentro do das blueprint ele já vai começar a fabricar mas já vão pingolar aqui o borrifador né tem que continuar borrifando aqui a coisa toda você vê e nesse processo parece que não vai dar para borrifar os itens que estão sendo da fábrica mas eles estão sendo borrifado aqui em cima são esses três vamos lá um dois três quatro cinco seis sete de altura até aqui e aqui a gente já entra diretão assim continuando com o padrão que a gente manteve aqui né porque que esse padrão não funciona porque para produzir cada motor só assim a conta por cima né para produzir o motor verde você precisa de dois amarelo e para produzir o motor azul que é o próximo a gente precisa de dois verde então é sempre o dobro tá mas nada impede que a gente copie um layout desse aqui cole do lado só para produzir motor nada impede isso tá mas o mais importante a gente finalizar esse episódio aqui com o nosso sorte de nossa esteira nosso sorte mk3 e pelo menos nossa esteira mk2 deixa eu ver aqui então aqui é um dois opa um dois três quatro cinco seis vou pingolar aqui aqui esse aqui vem para cá esse aqui vem para cá e esse aqui vem para quase acertei de primeira vem para cá pronto posso tirar essa esteira daqui ela não tá sendo usada e a gente pode usar as lá tá o esquema beleza de tudo isso aqui tá é que você se demandar algum item em algum ponto aqui tá você pode entrar ele você tem quatro pontos de entrada na verdade dois né um de cada lado mas você sempre vai ter pelo menos dois pontos disponível para encaixar um item na produção que vem de fora né E esse é o maior problema das linhas de produção aí no Dyson né porque você é obrigado a trabalhar ali no chãozão mesmo com as fábricas né esse é o problema vamos lá então aqui faltou sorters né então só ter aqui é aqui que sai motor verde né fabricação dupla ali motor verde já borrifando ali ó não pegou em vou ter que tirar as esteiras não correr que não consegui copiar a esteira ó só foi até ali ó vou tirar elas que aí eu coloco de uma vez assim ó eu coloco tudo de uma vez agora um dois três quatro cinco seis de altura e eu passo assim agora até mais fácil de construir aí agora sim tá borrifando e aqui tanto faz se é a esteira ou sorte então aqui não vou puxar esteira mk2 e aqui não vou puxar o sorte mk2 a faltou só trocar as receitas né então aqui a gente troca para esteira mk3 que não vai dar para fazer por enquanto né o sorte é que a gente já troca para o mk3 esse sim já vai ser produzido agora deveria estar produzindo porque que não tá entrando motor verde aqui ah porque acho que puxou para cá é não para onde puxou como eu tô copiando a blueprint tá os dois baús de baixo ali os dois apoios eles já vem é vermelho já já vem vermelho é eu acho que tá muito perto da eu falei no primeiro episódio lá mas eu acho que eu acho que tá muito perto da automação o Dyson tá de começar a as coisas de automação né de você determinar a quantidade de coisas tem dentro para desligar uma fábrica tal acho que deve estar muito perto daí então aqui para finalizar a gente conclui com quem com os motores azuis mas eu tenho a leve impressão que é uma boa ideia eu manter a fabricação de um motor verde pelo menos aqui no final aqui ó para eu ter uma proporção de dois é dois amarelo três verde e um porque não se eu colocar mais um azul aqui praticamente não vai produzir se eu colocar mais um aqui praticamente não vai produzir e aí o que faltaria só para esse cara aqui produzir eu precisaria do estator né só que reparem que ainda tem uma receitinha aqui no final aqui no motor azul ó que vai tanto o grafite né energizado quanto o o o imã né para produzir né o imã é muito simples tá o imã a gente pode puxar de qualquer ponto aqui ó se liga só cadê ele vem é daqui né o imã ops ele vem daqui ó cadê o imã aqui seriam estatores né não ele vem daqui ó tá aqui ó ele lá tá aqui achei achei eu cliquei duas vezes não encontrei o bicho aqui ó ele vem daqui então nada impede que eu puxe ele lá para o final lá para a fábrica lá um dois três quatro cinco seis né é eu posso como ele tá borrifando aqui eu não sei mas eu acho que dá para puxar daqui talvez ó é que aqui ele já tá borrifado né então é essa daqui eu já tô usando essa saída se eu puxar daqui eu não não borrifei ele não então é seis de altura aqui vamos ver se dá para puxar um solter aqui ó fazer um teste aqui só para ver se não der uso outro lado tá tem outro lado lá não esquenta cabeça não só quero fazer o teste mesmo a dar assim ó dá para puxar daqui lá para baixo já direto para fábrica assim e assim qual é a altura que não pega na fábrica acho que é 41234 é isso mesmo com quatro você consegue passar por cima do dá um chapéuzinho na fábrica e daqui pode encaixar no ground zero aqui ó na verdade aqui não deu não é muito mais um de mais um de distância eu precisava para poder fazer isso aqui ó ele não morre com zero ali se eu tirar mais um aqui ó vamos ver a filha da mãe me trolar tá terminou a pesquisa do rei receiver vamos ver as pesquisas como é que ficou é essa aqui já tá rei cracking também já tá essa daqui é o muito importante né 1600 e aí a gente finaliza com essa aqui porque as outras agora não dá para fazer mais nenhuma lá nos upgrades ainda tem alguma coisa pode ser feita não vai amarela 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 aqui opa faltou essa aqui putz era para ter feito isso aqui primeiro hein Marcelo agora já foi amarela amarela e aqui blueprint dá para fazer mais uma blueprint ainda aí beleza show e aí finaliza com a pesquisa amarela aqui ó produção de pesquisa amarela beleza é eu fiquei chateado com isso aqui agora o cara não deixou mesmo em pior que se eu tirar mais um aí já vai dar ruim para descer ela pegou na fábrica nossa deu certinho deu certinho e nunca mais aí agora eu só faço aqui ó aí perfeito e eu ainda posso fazer isso aqui né que tem que levar até o outro lá também ó apesar que esse aqui eu tô pensando em deixar motor verde né para fabricar motor verde aqui aqui eu só preciso de estatores que que tá acontecendo com meus estatores aqui tá conseguindo com a minha fábrica no geral entendi não falar a verdade não entendi não o que aconteceu aí ok tem espaço beleza aí os itens vem para cá e aqui vem para cá os estatores e eles são fabricados e vem para próxima aqui tem a lá os estatores estão aqui pô então para evitar de deixa eu ver aqui eu vou botar aqui ó botar mais um aqui ó então é um dois três quatro cinco seis porque depois eu ajusto lá produção tá mas é que aqui a pegada é por causa do zero aqui para na verdade não é zero né um dois três quatro foi igual fiz do lado de lá né então é aqui em cima e aí morre certinho na fábrica é isso é isso mesmo é ok e eu bater botão errado a entendi os meus estatores estão acumulando aqui ó os estatores estão acumulando aqui nesse aqui ó então vou puxar assim direto fazer o seguinte ó a gente vai não porque eu tirei eu burro porque eu uso tanto estator aqui para produção de motor quanto eu uso aqui então vou criar um loop loop aqui ó entre esses dois só que aqui tá entrando as chapas de ferro não tem problema eu faço aqui ó eu coloco ela para entrar nessa primeira entrada aqui e aqui eu tiro esse esse e tira esse aqui também tô tô adequando aqui tá um dois três quatro cinco seis isso aqui vem até aqui certo e aqui eu vou criar um loopzinho de estator ó que eu uso estator dos dois lados um vem para cá e o outro vem para filtrar peraí que faltou filtrar aqui marcelo filtra 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 aí aí porque senão vai abarrotar ali né então agora sim ó porque tava faltando aqui ó né na produção do motor tá faltando a engrenagem não tá conseguindo produzir porque tá faltando ferro mas eu tenho ferro suficiente é um problema de entrada de entrada aqui então que que eu vou fazer ó vamos lá lá no final eu já tenho né esteiras MK2 a lá e sorte MK3 já puxa para mão já tudo as esteiras e os sorters e eu já vou começar a dar upgrade de lá de trás para cá para frente né mas antes da esse upgrade aproveitar que tá tudo desse jeito aqui assim ó eu vou gravar essa blueprint aqui ó vou gravar ela daqui até aqui ó assim vou gravar ela só vai poder ser colocada nesse eixo aqui né acho que não vai dar para passar ela para outro lugar então eu vou salvar ela aqui botar o nome dela aqui para esteiras e sorters MK3 depois vai ser MK3 né não é ainda mas vai ser save blueprint pronto tá salvo agora eu tenho hidrogênio e petróleo e esteiras aqui beleza é eu não posso usar porque precisa de 500 mas eu tô fazendo a pesquisa né porque vai ser 900 né tô fazendo a pesquisa não posso usar ela mas eu posso salvar tá eu não posso usar mas salvar eu posso tá salvo já se eu for usar ela olha lá não deixa excede a minha tecnologia atual tá agora sim vamos dar um upgrade vamos começar pelas esteiras aqui da entrada do material ó aqui ó vamos mudar um upgrade aqui ó então vou dar um upgrade de shift aqui peraí tem que mudar aqui aí upgrade e upgrade que é o que traz o ferro certo vamos melhorar essa essa bagaça aí agora que eu fazer eu vou colocar aqui na nessa área aqui gigante aqui de upgrade vou bimba bimba upgrade tudo e aí vou dando upgrade aqui mano deixa eu ver como é que fica meu inventário ali de como é que tá eu tô com 106 sorters e acabou a esteira vou dar upgrade aqui ó segura o botão e vai dando upgrade no sorters acabou não tem a esteira então eu tiro aqui esteiras e fábricas deixo só os sorters já deu upgrade tudo então todos os sorters aqui agora estão MK3 ó todos os carros que eu não tô fazendo ainda produzindo o motor azul né porque eu tenho que dar uma entradinha neles aqui de carvão né então é aí caramba eu acho que eu vou deixar produzindo azul aqui sim viu vou deixar produzindo azul aqui sim depois eu vou dar uma entrada para cá de outro esqueminha né vou trazer de outro lugar vou colocar aqui um storage aqui ó pegar mais esteira que deve ter pronta e que me travou aqui tem alguma coisa aqui que me travou que que não tá soltando aqui não tá soltando aqui porque não tá entrando né placas de ferro que que tá acontecendo aqui meu filho fala para o papai quem é que tá te zoando vou ter que criar um loop aqui de ferro é isso peraí porque que tá pegando aqui embaixo vou fazer um loop Sorterzinho MK3 aqui ops 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 descagada entrou aqui uma chapa de ferro errada aqui beleza peguei de volta peraí deixa eu só fazer um loopzinho aqui que é o loop do ferro ajuste do projeto um dois três quatro cinco seis porque senão lá na frente lá não sai esteira mais chapa de ferro e retorna para cá aí voltou a produzir engrenagem aí pô agora sim agora sim tá certo é falho é muito falho tá esse sistema aqui ele é muito falha só que ele vai te garantir até ele dar falha e tem um detalhe né nada impede que você retire esse material que isso começa que vai sobrar né porque o que acontece que tá desbalanceado né tem eu tô com uma carga de entrada aqui que eu não fiz conta nenhuma não fiz nada tá eu só fui fazendo conforme a blueprint permitia né a produção para quando chegar lá no final eu tenho meus itens lá pronto para pegar né que no caso é o Sorter e a esteira MK3 no caso lá só sobrou 22 motores verdes mas é porque deu uma paradinha no sistema né mas agora vai voltar a produzir de novo vamos ver aqui ó esteira já voltou a produzir Sorter voltou a produzir aí a esteira motor aí agora sim agora voltou os itens a sair aqui ó da maneira correta aí beleza ficou até legal essas duas laterais assim ficou bacana tô notando aqui e o essa fábrica que ela não tá conseguindo puxar mesmo passando o motor acho que deu uma bugada nesse Sorter aqui eu vou tirar ele construir de novo acho que na hora que eu dei upgrade acho que deu uma zoada nele aqui não é possível então aqui puxa o que precisa vamos ver porque esse aqui tá puxando sem parar esse aqui esse aqui ele tem que puxar o Sorter MK1 que eu tenho um monte já de Sorter MK1 então ele já puxou já tá cheio é a pegada é o motor né o motor sempre a pegada diferenciada né sempre o motor quer ser o bonitão então alguma coisa tá dando a prioridade para esse cara aqui porque tá em detrimento desse aqui não consegui puxar o motor mas tava funcionando até agora colocar um filtro aqui vamos ver se eu colocar para puxar só o motor esse aqui tá dando prioridade para só para esse cara aqui ó o motor bom tá ok mais importante é é aqui a saída aqui né já estamos ali com mais de 300 ali MK2 já fabricado né depois a gente vai começar a fabricar o MK3 e o Sorter MK3 ali também estão sendo fabricado isso que é o mais importante que era o objetivo aqui desse episódio eu coloquei esse baú aqui que eu ia colocar grafite nele tá para começar a produção do do motor mas como eu disse nada impede que a gente copie um bloco disso aqui só para dar um encaixe de motor no sistema aqui por cima tá nada impede que faça uma produção só para iniciar o motor como eu falei o motor sempre a dois para um então você fazer dois motor para depois na frente tentar fabricar mais dois você já já começou errado né finalizar esse episódio por aqui espero que vocês tenham curtido né para que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo episódio valeu fui aqui e aí e e e Se inscreva no canal.